Música Estamos de volta com mais um Lançamentos, esse quadro maravilhoso que dá toda moral pra cena independente da música brasileira. Então cola aqui porque hoje tem mais três lançamentos muito maneiros que a gente separou pra vocês. Solta a vinheta aí. Música O lançamento de hoje já vai começar pesado, chamando no gutural a galera do SeSmile. Os caras que estão bombando no YouTube com as versões cover metal inusitadas de músicas como Pablo Vittar acabam de lançar um videoclipe caprichado pra faixa máxima, presente em seu segundo EP. Então aumenta o som que é porrada na orelha, hein? Música E agora a gente vai ficar com o som da Bruve. Agora vamos pra calmaria. Nessa mistura de MPB e rock com uma pitada de soul e groove, é a galera da Bruve. O EP mais recente dos caras já saiu tem um tempinho, vale a pena o registro. Uma faixa que realça bastante as características da banda é a SES do Tempo, que vocês conferem agora. Um mês depois, mas eu nunca acerto o tempo, eu nunca acerto, eu venho um mês antes, um mês depois. E pra fechar com chave de ouro, lançamentos de hoje, Machete Bombe. Pessoal da Machete Bombe já passou pelo Web Festival em 2017 e continuam aí na pista fazendo som e fazendo a banda acontecer. A banda do cavaco mais envenenado do Brasil acaba de lançar um novo single, Agogô Nago, que ganhou um videoclipe ao vivo, caprichado, inaugurando o projeto Som do Arame. Então vamos ficar com um pouco mais do som da Machete Bombe. E esse foi o lançamento dessa semana, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de marcar aquele seu amigo ou amiga que tem uma banda e tá lançando material novo. A gente tá toda quinta-feira aqui no YouTube e no Facebook da TV Web Festival dando aquela força maravilhosa pra música independente brasileira. Valeu, galera!